Então acho que pode ser mais interessante. Você falou que no primeiro tempo o Brasil não foi bem. No primeiro tempo eu consegui ver de cabo a rabo, porque no segundo tempo teve um momento ali que eu fui resolver uma outra coisa, acabei, perdi ali uns 10 minutos do segundo tempo. Mas o primeiro tempo que eu achei é que o Brasil repete a mesma dificuldade que ele tem contra a Sérvia, o que me mostra que a Suíça viu muito bem esse jogo, foi bloqueou a criação pelo meio. O Brasil não conseguiu ver o meio. E nessa brincadeira, tanto o Vinícius Júnior quanto o Rafinha centralizaram muito. Então o Brasil ficou sem jogada pela ponta. Militão não ia para o fundo. O nosso querido Alexandre não ia para o fundo. Vinícius Júnior e Rafinha aproximaram demais do Richard. O time ficou... Alex Telles neles. Alguém gritou aqui. O Matheus falando dele. Defendendo o Alex Telles. Ele defende desde o jogo contra a Sérvia. Alguém suspende o Matheus aí. Mas o Alex Telles é bom jogador, sim. E eu acho que o time ficou muito centralizado. O que me incomodou um pouco, além disso, no primeiro tempo, foi uma completa falta de alternativa no jogo. E isso passa muito, eu acho, pelo Fred. Eu acho o Fred um baita jogador. Mas o Fred me parece um jogador muito mais parecido com o Casimiro. Que bom, deve falar isso hoje, cara. Eu digo na criação. Do que o Bruno Guimarães, que não é um gênio da habilidade. Errou uns lançamentos agora no segundo tempo. Mas tem muito vigor físico, tem muita presença. Chega. O próprio Paquetá também fez essa função muito bem no primeiro jogo. Tendo o Neymar ali de 10, sendo um cara mais criativo. E aí, realmente, com o Rodrigo, com a entrada do Rodrigo, aí o meio de campo ali. O meio de campo não, desculpa. A região central teve mais dinâmica, né? Ele tem uma característica que lembra o Neymar, que ele sai ali da função mais ofensiva, da intermediária defensiva. Recua um pouco pra fazer o fabuloso... Outro titês aqui. O Entrelinhas. Adoro Entrelinhas. Mas ele volta ali um pouco pra jogar ali nessa região e dá um suporte. O Paquetá... A minha sensação era que o Paquetá encostava no Richarlison, o nosso amigo Vinícius Júnior e o Rafinha encostavam no Richarlison. Então centralizou, ficou um bolo de quatro jogadores numa região curta do campo, facilitou pra Suíça. Sim. Quando as alterações fizeram alargar um pouco o campo. E aí você vê o Vinícius Júnior, que assim, eu sou fã do futebol, moleque do futebol, brincalhão. Mas eu acho que agora no segundo tempo, finalzinho, o Vinícius Júnior teve chances de matar o jogo, não matou porque quis dar um drible, quis dar uma pedalada, uma caneta. Joia, pode fazer sempre, adoro, não vou ficar criticando o jogador que vai pra cima, tem que fazer isso mesmo. Mas eu acho que talvez ali tem alguns momentos que você tem que liquidar jogo. Sobretudo quando um jogo pode matar, né? Tipo, mata-mata ali, cara, tem que liquidar jogo. Então eu acho que fica essa lição aí. Mas acho que o Brasil foi bem, o Brasil... Eu tava falando ali, não sei se você concorda com isso, Nicolau, você é mais novo do que eu, né? Eu também não sou tão mais velho assim, sou um jovem. Mas a seleção brasileira, ela teve uma hegemonia muito grande, né? Sempre era tida como a favorita e tal. Chegava em quarta de final, semifinal, tudo mais. Três mais seguidas, né? Exato, é. E ao longo do tempo isso foi dando uma diluída. Acontece que eu acho que é muito importante a gente sempre ter em mente que o futebol hoje é muito mais parelho, as coisas mudaram muito. Tem várias explicações, passa até pela miscigenação cultural que a Europa enfrentou e por aí é fora. Mas onde eu queria chegar com isso é que a torcida brasileira, ela quer sempre massacrar. Sim, sim. É sempre assim, 3x0, 4x0. É muito exigente, é. E não é que exige um bom futebol, exige um placar relaxo. Exato, exato. E o Brasil hoje, me deu uma sensação ali antes do gol do Casimiro, que o Brasil botou o regulamento debaixo do braço, porque o empate não era ruim pra nenhum dos dois. Só que aí o Brasil, a Suíça claramente queria empatar. E aí o Brasil foi pressionando, foi indo pra cima, conseguiu o gol, achou o gol com uma jogada muito bonita, o Vinícius Júnior. Sim. Toca quem dá, o Rodrigo, né? O Casimiro. Não, o Casimiro faz o gol, mas quem dá o passo pro Casimiro? Ah, não, o Rodrigo dá o passo pro Casimiro. Acho que você tá falando do primeiro gol. Ah, não, o Vini faz... Primeiro gol é o gol de Almanac da seleção, né? O contra-ataque muito rápido. E não foi nem o Vini que tava impedido, né? Foi o Richarlison que tava impedido no começo da jogada. Ele tava bem impedido. Ó, o Paulo Vitor concorda. Não vai ganhar sempre dando show. Perfeito, Paulo Vitor. É isso, tem que ganhar jogo. E tem que saber também, às vezes o jogo complica. O jogo Inglaterra e Estados Unidos, por exemplo, foi isso. A Inglaterra viu que tava difícil, abraçou o empate e vamos pro jogo. E tá aí, quatro pontos, vai classificar. Então eu acho que o Brasil tem que ter essa consciência. A torcida brasileira tem que entender essa hegemonia do Brasil. Passou, galera. O Brasil vai ter jogo difícil. E esse jogo foi muito difícil, viu? E essa seleção...